Oi gente, oi meus meninos, meus meninos, cês tá bom, cês tá bom, chegando no final de ano, né, hoje é domingão, vou gravar uma receitinha pra vocês, delícia, 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 eu fiz essa receita lá na casa da minha sogra em Bragança, gente, mãe foi um sucesso, né não filho? Foi, tava boa demais, meu, ó, cê pode levar pra praia, cê pode colocar, tem que tomar cuidado, né gente, pra ter esse processo de coisa, tem que tá geladinho, levar, fazer sanduíches, né, dá pra levar dentro do cooler, e que fica delicioso, eu vou fazer dois em um, vou te dar duas opções, assim, desse salpicão, porque assim, nem todo mundo gosta dos agridoces, então o que eu vou fazer? Eu tive uma ideia, eu vou ensinar vocês a fazer o primeiro sem agridoce, e depois com agridoce, então bora lá aprender, o que que é? Não valeu não? Não é, mas você já sabe, salpicão especial, salpicão especial, salpicão especial, pro final de ano, pro dia de churrasco, qualquer dia que cê quiser fazer, gente, é maravilhoso, é delícia demais, bora aprender? Bom, primeiro, eu vou mostrar aqui, ó, eu vou usar um peito de frango, né, um peito de frango, vou dar uma curadinha nele, é, já coloquei a cebola aqui, ó, vou colocar alho, a gosto, pode ter três dentes de alho, vou colocar um fiozinho de azeite, e eu vou dar uma celadinha nele, primeiro, né, colocando um salzinho, né, pra ele cozinhar já temperadinho, primeiro eu vou dar uma refogadinha nele, vou colocar também um pouquinho de... mexendo bem, você vai cozinhar ele normal, não tem, faz de conta que você vai fazer uma coxinha, um trinho assim, entendeu? Então, já, já, eu já mostro, deixa ele... Então, gente, aqui, ó, eu já dei uma selada no meu peito de frango, tá vendo? Então, tá tudo bonitinho, agora eu coloquei um pouquinho de fundo, pra poder ele cozinhar com uma cozinha, sabe? Ó, então eu vou colocar água agora, e vou esperar ele cozinhar bem cozidinho, soltando o osso, sabe? Aí, depois, é só... Desfiar aí. Desfiar. E como é que tá aí o salpicão? Vamos misturar agora, vamos misturar os trens aqui, fazer a temperar o salpicão. Então, gente, aqui, ó, ele salve, pelo amor de Jesus Cristo. Ó, aqui eu já desfiei o peito de frango, cozinhou até a terra, peguei um caldinho, ó, esse caldinho aqui, ó, gente, vocês não jogam fora, né, em Bragança eu usei pra colocar no arroz, ficou uma delícia. Então, aqui tá desfiadinho, agora eu vou mostrar como que ele fica, é, sem os agredos, o que que é? Igual o que é esse em Bragança, ó, aqui, primeiro eu vou mostrar os ingredientes pra vocês, ó, você vai usar duas cenouras médias raladas, uma lata de milho verde, isso aqui, gente, isso aqui faz toda a diferença no salpicão, vocês não estão entendendo, isso aqui é isso aqui, esse trem cheiroso, de ar de trem cheiroso, é o salsão, gente, na minha opinião, na minha opinião, o salpicão, sem salsão, não é salpicão, não, pra mim não, pra mim não, eu fiz em Bragança, gente, minha sogra deixou de comer churrasco pra comer só salpicão, juro por Deus, então, eu vou fazer igualzinho que eu fiz em Bragança, ó, então, salsão, aqui tem quase um copo de, é, azeitona, tá, tá mostrando, meu filho? Aqui, meia cebola lavadinha e picadinha e lavada, né, aí aqui tá a maionese, maionese boa, tem que ser, né, não tô ganhando, não tem pra fazer, não tô falando de nada, né, gente, tô começando agora, Deus tá vendo, e, mas eu gosto só de coisas boas, de qualidade, eu não vou beirar fogão pra fazer coisa com coisa pra dar resultado ruim, então, bora lá, cheio de conversa, vamos lá, então, vou fazer igual eu fiz lá, vou colocar a cenoura, vamos misturar os trens, aí, meu filho, depois comer, o meu filho tá aqui esperando esse salpicão, vem aqui o salsão, cheiroso, delícia de delícia, vem aqui a azeitona, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês, eu fui pegar uma azeitona agora, sem caroço, e ela tava muito salgada, que eu comprei hoje, muito salgada, o que que eu fiz? Coloquei ela um minutinho no micro-ondas, nesse copinho mesmo, com água, com água, né, um minuto, despejei a água fora, mais um minutinho, despejei a água fora, aí, resultado, saiu o sal, e zero e cor de azeitona salgada, não dá, né, gente? Vamos colocar um fiozinho de azeite, né, pra temperar, tá bonita, vamos colocar uma migadinha de sal, mas cuidado com sal, pelo amor de Jesus Cristo, é só um trenzinho de nada, por quê? Esse trenzinho já tem sal também, ó, e eu vou usar batata palha, certo? Então, ó, vamos colocar mais ou menos umas duas mãos, três mãos, tá bom, que eu vou colocar por cima também. Então, até aqui, gente, já tá a situação do salpicão sem agridor, certo? Falta o quê? Maionese. Ah, maionese. O meu menino faz maionese, maionese, maionese. Então, gente, agora eu vou misturar todo mundo junto, ó. Já colocou a maionese toda? Já coloquei toda a maionese, ó, vai um pote de maionese, aí, vamos mexer aqui todo mundo junto. Não. Então, gente, ó, aqui, ó, é, já tá mexido os ingredientes que eu mostrei, a opção 1, sem os agridoces. Aí, agora, eu vou colocar, meu filho falou que maçã ele gosta, essa maçã verde, ela nem é muito doce, Então, eu vou colocar essa maçã verde e vou colocar 50 gramas de uvas passas. Se você quiser colocar mais, pode colocar também, fica à vontade, tá, gente? Outra coisa, é, a cenoura que eu peguei, na verdade, ela tava mais pra pequenininha do que pra média. Então, ou você pode colocar uma cenoura maior, ou duas pequenininhas, tá, pra essa receita aqui. E deixa o frango, na hora que você desfiar, umidozinho, pra receita ficar assim, né, com essa cremosidade, não ficar seca. E se, caso você achar que tá seca, você pode colocar um pouquinho do caldinho que você cozinhou o peito de frango junto. Gente, cuidado com o sal. Eu coloquei uma coisinha do nada de sal, mas foi só pra mostrar quem nunca viu. E eu já provei aqui, já tá pronto de sal. Então, vou levar pra mesa agora pra me arrumar lá, pra tirar uma foto. E vamos experimentar de novo, né, filho? Yes! Então, bora lá. Tcharam! Prontinho, meu salpicão. Bora lá mostrar aqui direitinho, Isa. Tentei fazer uma flor aqui no meio, uma decoração. Mas olha, olha a textura que ficou, tá vendo? Nem é muito, não é nem seco, nem muito molhado. É uma textura boa, dá pra poder fazer um pão. Joguei mais um lanço, pôr um pouquinho de minhas passas em cima, pra fazer um churrasco excelente. Meu filho já quer aqui fazer o quê? Um lanche, vou fazer pra ele. Então, olha, isso aqui é maravilhoso. Não ficou com sal demais. Eu só piguei, não coloquei praticamente nada. Porque tudo já tem sal. A maionese tem sal. Pode, meu filho? Meu filho tá aqui esperando esse pão. Agora, deixa eu experimentar também. Tá delícia, né, meu filho? Muito bom. A batata palha tem sal. Então, o que eu aconselho? Nem coloca sal. No final, você coloca assim, sabe assim, com a pontinha do dedo? Porque, olha, eu morro de medo. Ainda mais agora é o verão, o calor, né, gente? E é muito bom esse salpicão. Não é enjoativo. Pra mim, nem me venha com salpicão. Porque aquele meio mundo de trem é... Como é que chama? Pimentão. E creme de leite. Para, para, para. Não precisa. Isso aqui, gente, muita informação de sabores também estraga. Quanto menos é... É casal os sabores. Fazer um casamento entre eles. Não precisa muito tempero. Você viu as temperas que eu usei? Foi cebola, alho. Coloquei uma pimentinha de torrena para cozinhar o peito de frango. Coloquei o plural para dar o acolhimento. O plural. Enfim, é isso. Deixa eu experimentar também. Hum, hum. Esse aqui, meu Deus. Hum. Hum. Um pedacinho do salsão. Isso dá um change, dá uma chiqueza, assim, de sabor. Hum. Meu Deus, então. Hum. Então, é isso. Por hoje eu vou te ver. Por hoje é esse vídeo. Tcharam! Meu salpicão. Super fácil. Duas versões. Sem os agridosos e com os agridosos. Se você quiser colocar mais de duas passas, vocês colocam. Se não, vocês colocam. Enfim, vou deixar tudo na descrição, tá, gente? E é isso. Agradeço a todos que estão me acompanhando. É... Que... Não tenho a falar. Não tenho a falar. Continue me assistindo. Compartilhe meus vídeos. Me ajuda aí. Agradecer. Deixa um like. Se inscreva no canal. Tá bom, gente? Fica todo mundo com Deus. E se eu não conseguir fazer mais uma receita antes do final do ano, quer dizer, antes do final do ano, nós já estamos, né? Antes do ano acabar, que só falta amanhã, segunda e terça, que todos tenham um ano novo cheio de muita paz, amor, felicidades, conquistas, né? Que é bom também a gente se realizar, se conquistar algo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom, gente? E coração. Fiquem todos com Deus. Tchau!